O ministro da Justiça, Júlio Alack, disse que os SACs são organizados e acontecem de forma simultânea com as medidas de força da polícia. Alack afirmou que não se pode deixar a população sem segurança pública por uma reivindicação salarial. O secretário da Justiça, Julián Álvares, denunciou o uso das redes sociais para incentivar os SACs. A Procuradora da Nação criou uma comissão para investigar os crimes contra a ordem constitucional após os últimos acontecimentos. Florencio Randaço disse que é muito chamativo o silêncio da oposição sobre os SACs. A presidenta Cristina fez novos exames médicos para avaliar a evolução da cirurgia a qual se submeteu em outubro. Amanhã ela estará presente no ato pelos 30 anos de democracia no Museu Bicentenário. Os ministros da Fazenda e do Planejamento se reuniram com empresários chineses que vão investir em obras públicas no país. Segundo a Justiça, são 73 os foragidos por crimes de lesa humanidade com ordem de prisão e procurados pelas forças de segurança. Os jogadores do Lanús estão ansiosos e confiados para a final da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta.